O que é isso? 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 Você está dizendo que o governo deveria reduzir a todos, para que o virus continue to spread? Não, eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Ele disse que é uma distância social. Isso é uma medida de precariedade. Sim, você está dizendo que é isso. Mas nós estamos dizendo que desde agora até dois dias, nós vamos fazer uma protestação. Se eles não enviaram nada de dinheiro ou comida para nós, nós vamos protestar. Nós vamos protestar. Nós vamos protestar. Nós estamos dando dois dias para a nossa proteção. Nós vamos protestar. Nós vamos protestar em dois dias. Yes, I love what you said. Yes, yes, yes. You've delivered your message and we want you to deliver our message to you that in two days' time, we are going to protest. We can't stay indoors or hunger. In two days, we will protest. We've had you. We've had you. We'll protest in two days' time. Today, we are giving them today. They did not pay us any money. They did not give us food. Our children are there. They said we should stay indoors. For what reason? Tomorrow, we are going to protest. 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 Our children are hungry. And you said we should stay indoors. Why would you say we should stay indoors? For what reason? You didn't give us money. You didn't pay us anything. And you want us to stay indoors. They ask them to. Tomorrow. Hey, but they provide food for them. Sorry. But they provide food for them. They provide food for them. They provide food for them. Sir, they provide food for them. They provide food for them. Nós não vamos fazer o que você disse, mas amanhã, 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 amanhã. Amanhã, 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 aman